Incentivo Cultural, Felipe Morris Brasil, patrocínio Itaipava, Termolara, Tacadão, Boticário, Ajinomoto, Pralana, Borússia, Erva Matibarão, 99, Balduco, Fox Fotografias e Bereta. O acampamento é uma promoção do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, realização da Fundação Cultural Gaúcha, apoio institucional, primeira região tradicionalista, Acampar, Aspergues, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Secretaria de Estado da Cultura apresenta programação artística e cultural do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2019. Uma promoção e realização, Movimento Tradicionalista Gaúcho, com a coordenação da Fundação Cultural Gaúcha. O Incentivo Cultural, Felipe Morris Brasil, financiamento, ProCultura RS LIC, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, trazem a este palco, ao Espaço ProCultura RS LIC, a mostra de Trova Galponeira e Pajada, com os trovadores Luciano Aquinis, João Valmor da Rocha, Paulo Chaves, Roger Chaves, isso? Os amadrinhadores Nagaita, Belima e Leninha, no violão Henrique. Eu vou passar a palavra para o nosso professor Fraga Sirne, que vai conduzir essa mostra de Trova Galponeira e Pajada. Lembrando aos senhores que estão conosco os grandes vencedores do Enarte 2018, na modalidade Trova e Pajada. Aplausos, a mostra de Trova Galponeira e Pajada no Espaço ProCultura RS LIC. A trova chega no Brasil, trazida pelos portugueses, mas iniciou lá na Grécia Antiga, passa pela França, muito antiga. E chega no Brasil com quatro linhas, quatro versos ou quatro linhas. Hoje a nossa prova é cestilha, seis versos ou seis linhas. O Inácio Cardoso foi um grande trovador do passado, do passado que eu digo, um passado recente, e ele passou de quatro linhas para seis. Nós não conseguimos descobrir por que passou de quatro para seis, uma vez conversando com o Pajada Contes, ele concorda comigo, que é para dar um espaço maior para o desenvolvimento do tema, o desenvolvimento do assunto. Então, nós vamos a mais tradicional que nós temos, a modalidade Trova Campeira, que até pouco tempo se chamava Mi Maior Negaventão. E para essa nós vamos, os dois trovadores, todos aqui foram vencedores no ano passado, o Roger e o Cravinho. Cravinho é esse moço aqui, conhecido por pai Cravinho, porque ele mexe com essas coisas ocultas, mas isso é outra história que também não interessa muito para vocês. E na Gaita, o de Lima, veterano e a Leninha, dupla de 44 anos de duplo, talvez as últimas duplas, a dupla que é a mais antiga ainda cantando e tocando gai. Lá vai acompanhar também o Henrique no violão, porque nós precisamos de um violão não para acompanhar nas trovas, mas para acompanhar na Pajada. Um microfone já está aqui com o Cravinho, o outro é o Roger. Pessoal, vamos ver um tema aí, vamos ver se eles são bons no tema. Quem é que diz um tema? Não é um tema bom, nada de história. Qualquer um tema cotidiano, não tem? Semana Farroupilha? Barbadinha, hein? Barbado. Então vamos lá, sai cantando o Roger e... Não, o Cravinho. Aqui, ó, pai e filho. Cravinho, como é mais velho, é o pai, sai cantando. Depois, o Roger, tá certo? Tema Semana Farroupilha, na Gaita, de Lima e Leninha. Desse jeito, de Lima. Na semana Farroupilha, a trova pega mais brilho. Trouxe o meu guri de casa, que é só pra me dar auxílio. É mostrar que tradição, cê passa de pai pra filho. Cê passa de pai pra filho, com dueto de cordiona. Na semana Farroupilha, meu coração se emociona. Me vim mostrar pra vocês, como é que a trova funciona. Como é que a trova funciona, a trova teve evolução. E esteve entre os farrapos, perto de um fogo de chão. E hoje aqui ela mantém, viva a nossa tradição. Viva a nossa tradição, que hoje a gente representa. Graças ao seu paixão cortes, nossa chama calorenta. Surgiu da pira da pátria, lá pelos anos 40. Lá pelos anos 40, eu digo agora e após. Chegando o mês de setembro, gritamos com viva voz. Que os ideais Farroupilhas estão vivos dentro de nós. Tão vivos dentro de nós, nesta semana especial. A trova que veio da Grécia, da França e de Portugal. Chega através de nós dois, no vincão da capital. No rincão da capital, oi galê verso campeiro. Com os ideais Farroupilha, aqui no sul brasileiro. Hoje a trova se expande, por todo este mundo inteiro. Por todo o Rio Grande inteiro, o gaúcho comemora. A semana Farroupilha, com um show de verso na hora. Lembrando o dia que o neto mandou os imperiais embora. Mandou os imperiais embora, ou viva pra o nosso estado. Seja farrapo ou não seja, gremista ou colorado. Chegando o mês de setembro, dançamos todo abraçado. Dançando todo abraçado, graças ao patrão do além. Na semana Farroupilha, já iniciou muito bem. Espero rever vocês na harmonia o ano que vem. Cravinho e Roger, pai e filho, dois bons trovadores, grandes trovadores do estado. Lá da querência de Alcides Maia, São Gabriel. Nosso abraço ao pessoal de São Gabriel. Agora, continuando, nós temos uma... Dentro da tradicionalidade, esta é a mais antiga, que foi cantada agora. A canteira, trova canteira, chamada até pouco tempo de trova Mi Maior de Gavetão. Agora, na tradicionalidade, a segunda que vem, é a trova do martelo. Onde um trovador termina o verso do outro e inicia no final daquele. Essa trova surgiu lá em Passo Fundo, naquela região, por volta de 1954. Com dois trovadores famosos, o Castanho e o Setembrino. O Setembrino já foi lá pra cima. E o Castanho tá lá ainda, em Passo Fundo, com oitenta e tantos anos. Graças a Deus. E nós vamos então com dois outros trovadores. O Luciano Quiles, de Santana do Livramento, esse moço aqui. E o outro João Barros, lá de Santa Maria, né, João? Tais agora atualmente, né? Morando? Tá, então... Moçaroca. Moçaroca lá, nas missões. Tudo bem. Vamos então, prova do martelo. Ah, sai cantando o João Barros e... Sai cantando o Luciano e depois o João Barros. E na gaita, de Lima e Leninha. Assim. Vejam que festa bonita. Tá lotado, tá lotado a harmonia. E hoje ter dar uns poaço, era tudo o que eu queria. Te prepara e vem fervendo. Mas hoje o João te judia. Mas hoje o João te judia. Te prepara e vem fervendo. Que tu é mais fraco que eu. Toda harmonia tá vendo. E até o Mauro paz confirma. Na sua noite debatendo. É a sua noite debatendo. E até o Mauro paz confirma. Pra bater no seu Luciano. Vai ter que abrir uma firma. Te mato na capital. E filhotando. E filhotando a dona Irma. E filhotando a dona Irma. Filhotando a dona Irma. Eu te mato na capital. Faço contigo o que o Grêmio faz com o Internacional. E agora vê se me atura. Vou te atirar pro pessoal. Vou te atirar pro pessoal. E agora vê se me atura. Não fala do tricolor. Sou gremista da alma pura. E vou te levar por diante. E o Renato ninguém segura. Renato ninguém segura. E eu vou te levar por diante. Tu é igual cusco e toco. Que desce só no lançante. E o meu porto alegre eu chamo. Este é um borracho ambulante. Este é um borracho ambulante. E o meu porto alegre eu chamo. Alô, alô, harmonia. Este pessoal que eu tanto amo. Eu vim pra assaltar vocês. Canto mesmo e não reclamo. Canto mesmo e não reclamo. E eu vim pra assaltar vocês. Lá de julho, de castilhos. Que é a terra do jaronês. E agora tu te assegura. É o dia quinze do mês. É o dia quinze do mês. E agora tu te assegura. Nós vemos mostrar que a trova. É arte e é cultura. Pra o senhor e pra senhora. E hoje que o João te procura. Hoje que o João te procura. Pra o senhor e pra senhora. E eu quero ver esse povo mandando a tristeza embora. Quer ser mal no farroupilha. E quem tá feliz não chora. E é assim que termina a trova do martelo. Aquele que inicia. E encerra o último verso do trovador. Mas pessoal agora nós temos mais uma modalidade. É a mais nova. A mais recente. Estilo Gil do De Freitas. O Gil do De Freitas. Grande trovador. Fez uma música. E essa música depois surgiu o pessoal improvisando. E em cima da música. E aí nós. Os trovadores gostam por causa da melodia. É. Melodia. E isso se espalhou pelo estado. E hoje. Ela está oficializada pelo movimento tradicionalista gaúcho. Não fazem muitos anos. E tem. Vem fazendo sucesso. É um pouco mais extensa que essa aí. Né. Mas. E nós chamamos o Cravinho. E o Luciano que já estão aqui. Vamos ver um tema. Mas um tema bem bonito. Porque essa. Essa trova. Ela tem uma melodia muito bonita. Olha. Está perguntando se vocês não querem Pua. Pua sabe o que que é. É um batendo no outro. Mas no verso. Através do verso. Nada de. Se bem que aquela ali tem uma baita de uma adaga. Mas isso aí. Tranquilo. Alguma. Sugestão. Não. Não. Tá. Então. Vamos deixar com eles. Tá. Vamos lá então. Estilo Gil do Defrentas. Sai cantando o Cravinho. Que é mais velho. E depois o Luciano. Que é mais velho. Vamos lá. Vamos lá. Vou cantar emocionado Como se fosse a minha estreia Não adianta te assustar E retirar o pé da boleia E tu que estrova na pua Só pra testar minha ideia E não vem bancando grosso Que eu te pego do pescoço Te atiro lá na plateia Te atiro lá na plateia Eu sou poeta e sou franco Cravinho não te apavora Que hoje o teu caminho eu tranco Quando mexo na cabeça Versos bonitos arranco Minha fama tu não tira Parece uma bomba gira Todo vestido de branco Todo vestido de branco Eu responder me convém Preconceito religioso É algo que vai além E essa tua ignorância Não assusta mais ninguém Eu vou resumir assim Não queira mandar pra mim Não queira mandar pra mim Não venha com as tuas macumbas E a bomba em mim Não pega tua magia Já está escuro da noite Trabalho cê faz de dia Não tá cantando sozinho Não tá cantando sozinho Eu te reparto em parte assim E distribuo na harmonia É aqui na harmonia Por bem ou mal me respeita Deus já te fechou a porta Mesmo assim tu não te ajeita Tu é uma alma penada Reconhece e aceita Eu quero que tu entenda Tu é do tipo de oferenda Que até Lucifer rejeita Que até Lucifer rejeita Tá enganado o meu patrão Tu tá que nem colorado Sem uma taza na mão E eu por ser do sangue azul Vou te arrastar no chão Sou trovador e boêmio E eu sou igual ao Grêmio Toda hora sou campeão Toda hora sou campeão Já ganhamos mais de cem Interpretando o teu jogo Da maneira que tu vem Com troféu Toyota velho Não ultrapassa ninguém Tu tá mentindo pro tio Tem taça no pera rio Que você sonhou e não tem Que você sonhou e não tem Reconhece os meus valores Quarta que vem o Paranaense Vai matar os sofredores Quero uma sombra de palma Da nação dos tricolores E é isso aí meu irmão Que nós vamos ser campeão Da Copa Libertadores É essa é a nossa trova galpoleira pessoal Coisa linda né Lindo porque nós temos aqui Os melhores trovadores neste momento Que foram os vencedores do ano passado E eu falei da trova literária A trova literária é aquela que é escrita Quatro linhas também E que rima a primeira com a terceira A segunda com a quarta Aquelas quadras antigas Ali a trova Ela surgiu e veio assim Para o Brasil Trazida pelos portugueses Como já disse E aqui ela tomou Se espalhou pelo país E tomou características regionais Então neste estilo É só no Rio Grande que é cantado Lá no Nordeste é outro Os cantadores de improviso Mas a origem é a mesma Agora nós vamos Vamos liberar Os gaiteiros Tá O de Lima e a Leninha Que eu peço uma salva de palmas Pessoal Grandes gaiteiros Normalmente a trova É acompanhada por uma gaita Mas eles como são casados Dois gaiteiros E vieram acompanhando Tá pronto Muito obrigado Muito obrigado De Lima e a Leninha Pessoal apajado Ela é mais recente Como concurso No Rio Grande do Sul Mas ela é antiga Eu tenho pesquisa Por exemplo Que nos vem de muito longe De muito tempo No Rio Grande do Sul Na época da Revolução Farroupilha Já tinha versos de pajada E certamente Como eram improvisadores E deixaram escrito Décimas No estilo de rima Da pajada Certamente que Lá também Fizeram assim Como o Pedro Pedro Canga Pedro Muniz Fagundes Foi um Major imperial Na época da Revolução Farroupilha Ali do Herbal E ele ficou famoso Por ser trovador E os versos E os versos que ele deixou Escrito São de pajada O que que é a pajada A pajada É uma décima O que que é décima Uma estrofa Com dez linhas Ou dez versos Tá mas qual é a diferença A diferença É que a pajada É improvisada Aí ela deixa de ser Aí é o seguinte Décima E improvisada Então é a pajada Aí nós temos No sul da América Nós temos lá No México Um é cantado Um pouco diferente No ritmo apenas E acompanhada Na guitarra No violão E esses dois Grandes pajadores Vou deixar pra eles Procurarem o tema Tá O Roger O Roger sai cantando Depois O João Barros No violão O Henrique Vamos lá Desse jeito Meu boinas noites Ao pessoal Deste parque Da harmonia Pra mim é grande Alegria Nesse momento Especial Vir mostrar Na capital Meus versos De amor E paz Mostrar o que a gente Faz Nos quatro cantos Do rincão E dar uma demonstração Do que a nossa mente É capaz Eu quero felicidade Para o parque da harmonia E que a partir de hoje em dia Não nos machuque a saudade E eu quero Que na verdade Deus olhe Para esse país E vocês Querem O que eu quis E no meu verso Eu prospero Resumindo Tudo o que eu quero É enxergar Vocês felizes Mais veloz do que uma bala Me brota Me brota um verso Na mente Pra expressar Perfeitamente A nossa pampa baguala E eu traduzo Com fala Cada verso Cada verso Produzido Não sei Se é um sexto sentido Não sei Se é bênção Que cai Mas me parece Que o Deus Pai Me sopra Uns versos no ouvido Dizem Que a vida É um termômetro Da existência Afinal Quero o passo Para o bairro Cristal E para a usina Do gasômetro É que não cruze No idômetro Diferença Luz Diploma Eu quero um Rio Grande Sem doma Com carinho E com respeito Para provar Que o nosso direito É nosso E ninguém nos toma E com respeito O grande João Carlos Paixão Excelente Excelente Radialista Pesquisador Pesquisador Do laçador Eu quero que os colorados Sigam Sigam O sistema ético Que deem uma goleada No Atlético E que sejam premiados E que sejam premiados Presenteados Todos os seus torcedores E eu quero E eu quero que os tricolores Ganhem o jogo do Varanil Vocês com a Copa do Brasil E nós com a Libertadores E nós com a Copa do Brasil Que da gente Que deem uma goleada Excelente E que sejam Grêmio Internacional, que são igual dois irmãos, com várias taças nas mãos, de forma sensacional. Confesso, nessa final, torcer para o Inter não pertence, não quero que o Vermelho vence, mas digo de um jeito profundo, os dois melhores times do mundo são do Pago Rio Grandense. Quero que o goleiro manga nas nuvens fique à vontade. É que um dia dê saudade da água clara da sangue, se o Vermelho não se exanga. Na nossa pátria serrana, Inter, Nacional, bacana, o Grêmio, o grande campeão e eu quero ouvir o Fernandão abraçar o Paulo Santana. Vai chegando o encerramento da nossa demonstração. E um abraço à tradição, paixão, cortes no momento. Que hoje, no firmamento, nos dá conselhos suaves. Que do céu, Deus, mande as chaves, sem pecados e sem esparros. Fica um abraço do João Barros e o trovador Roger Chaves. Ae, nossos grandes pajadores, nesta pajada lindaça aqui, o Roger e o João Barros. Tchau. Tchau.